Características de autismo na minha adolescência, parte 2. Vocês pediram muito pra eu trazer parte 2, então hoje estou trazendo 5 características que eu apresentei na minha adolescência e ainda apresento até hoje. A primeira característica que eu marquei aqui é que eu sempre observei muito as pessoas pra eu poder imitar ou pra eu poder saber o que fazer. Então, por isso, olha a importância que é você estar rodeado de boas pessoas, de boas companhias. Como vocês sabem, gente, a adolescência já é uma fase difícil pra pessoa. São muitos hormônios, as pessoas estão se conhecendo, estão deixando de ser crianças, mas também não são adultas, então elas estão nessa transição. Se pra pessoas típicas já é difícil, já é um momento de muita dificuldade, pra pessoas atípicas mais ainda. Então, como a gente tem essa tendência, principalmente nível 1, tem a tendência de olhar para ver o que as outras pessoas estão fazendo, pra saber, tipo, ah, se estão se comportando assim, é assim que eu devo me comportar, é muito importante que as amizades, as influências sejam boas. E falando agora como mãe, o que pode ajudar a gente em relação a isso? Os professores, quem está em volta e nós pais sermos muito presentes na vida das crianças. Chama os amigos pra vir na casa, observa cada um, conhece a família, conversa na escola com os professores, com as pessoas que trabalham na escola de forma geral, quem são os amigos que estão por perto, pra que assim você possa saber como ajudar ainda mais o seu filho. E você, adolescente, que está nessa fase, observe bem os seus colegas. Vejam que se o que eles estão fazendo é algo que outras pessoas ficam felizes, se é algo que as pessoas gostam, ou se é algo que deixa as pessoas constrangidas, deixa as pessoas com medo, com vergonha, dessas, tente ficar mais longe. Eu posso dizer que esse observar pra imitar é um masking, né? A gente falou muito sobre masking em outros vídeos, e é exatamente isso que eu fazia. Eu observava como que as pessoas estavam agindo pra eu saber como que eu devia me comportar. E, por exemplo, eu faço muito isso também, hoje em dia, como eu citei pra vocês no começo do vídeo, principalmente quando eu estou em algum lugar onde eu nunca fui antes. Então, digamos, eu tô, sei lá, na fila de um banco novo, nunca fui naquele banco. Então, eu começo a observar como que as pessoas estão agindo, por onde que elas entram, onde que elas deixam as chaves, onde que elas fazem isso, onde que elas fazem aquilo. Ou quando eu vou viajar e vou pegar um metrô, não conheço, nunca fui, não tenho a menor ideia como fazer, eu observo como as pessoas estão agindo, como que elas estão fazendo. Pra daí, então, eu ir lá e fazer o que precisa ser feito. A segunda característica é hiperfoco em alimentos. Eu sempre comentei pra vocês que eu tenho hiperfocos, assim como os autistas, de uma forma geral. Já comentei que os meus hiperfocos já foram em tartarugas, em colecionar lápis, em seriados, em vários seriados, inclusive. Mas eu tive também hiperfoco em comida. Eu não sei se esse seria o nome. Não que eu ficava assim, tipo, eu preciso comer de tudo, não é isso. Fases da minha vida, eu hiperfocava em um determinado alimento. Eu continuava comendo outras coisas normalmente, porém, aquele alimento em específico, eu ficava, tipo, mega hiperfocada. Tipo, eu quero aquilo de novo, aquilo de novo. Como se fosse uma comida conforto, sabe? Existe esse termo, né, no inglês, é o comfort food. Que é justamente isso, você come aquilo e te dá um conforto mesmo. Exatamente essa a expressão e essa a sensação. Então, por exemplo, eu lembro que na minha fase da adolescência, teve uma época, gente, que eu fazia pipoca todo dia. Todo dia eu fazia pipoca pra comer. Era pra comer pra fazer tarefa, era pra realmente só relaxar. Teve uma época que eu fiquei muito hiperfocada em um determinado tipo de chocolate. Aí depois um determinado tipo de bolacha. É sempre uma fase, assim, e a gente come aquilo. Come todo dia, todo dia, até enjoar. De repente, você olha praquilo e tipo, agora eu não quero mais. Eu lembro até hoje, eu era bem pequenininha, eu devia ter o quê? Uns cinco anos, mais ou menos. Eu era viciada em pepino. Tipo pepino japonês. E eu comia aquilo toda hora, toda hora. E cru, assim, pegava o pepino, só lavava e comia. E eu lembro até hoje, o dia que eu dei a última mordida, eu olhei aquilo e pensei... Eu lembro até hoje a imagem, eu indo na pia e largando o pepino ali e nunca mais comi. E é um alimento, assim, que no top 3 é o que eu não como de jeito nenhum. Tá? Então, pepino e de jeito nenhum. Picles, eu até como, gosto. Principalmente se for direto da conserva. Mas pepino normal, de jeito nenhum, não consigo mais. Outros alimentos que já foram meu hiperfoco de comida, eu como, gosto. Mas, assim, se eu olhar, vai ser indiferente agora. Engraçado isso, né? Eu lembro que a Summer, quando ela era pequenininha, ela tinha hiperfoco de comer brócolis. Então, ela podia comer qualquer coisa, mas o brócolis era sempre o preferido. Então, o lanchinho da tarde, brócolis. Ainda bem que era algo saudável, né? E vocês, já passaram por alguma situação de hiperfoco em comida? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. Vamos lá pra terceira característica, que é a dificuldade em entender metáforas ou ironias. Claro que, durante a minha vida, depois de muita sofrência, eu fui aprendendo e fui entendendo quando que era algo... Quando a pessoa tava sendo irônica, quando a pessoa tava usando uma metáfora. Mas eu sempre tive dificuldade pra entender o que a pessoa tava querendo dizer. Meu pai sempre foi uma pessoa que gostou muito de estudar a linguagem corporal. Então, ele sempre falou muito disso comigo, com os meus irmãos. Sempre falou, olha, a pessoa tá... Quando ela tá falando isso, ela quer dizer aquilo. Sempre foi, tipo, uma terapia. Então, eu fui entendendo. Então, ah, é nem que a vaca tosse. Eu sei o que significa nem que a vaca tosse. Mas eu sempre vou imaginar uma vaca tossindo. Ou, ah, o de Judas perdeu as botas. Eu fico imaginando, gente, onde será que... Quem é Judas? Como assim que perdeu as botas? E o que que tem a ver essa expressão? Sabe? Eu fico pensando muito nisso. Tipo, o que que tem a ver? O que que inventou essas expressões? Porque não faz o menor sentido. E com o tempo, com o fato de eu ficar observando muito, entendendo e tal, hoje em dia eu sei quando as pessoas estão falando algo e usam uma expressão tipo essa, né? Tipo, nem que a vaca tosse. Mas muitas vezes eu vou ter que perguntar, ó, o que que significa essa expressão aí? Mas, tipo, pelo contexto eu já consigo pegar. E o tanto de ironias e tal que as pessoas foram fazendo, eu fui ficando extremamente pró em ironia. Eu sei na hora quando a pessoa tá sendo irônica comigo. E eu também acabei sendo uma pessoa extremamente irônica. É claro que eu tento me segurar pra não ser irônica com os outros. Porque, querendo ou não, você acaba sendo meio grosseiro, né? Mas aqui em casa, nossa, aqui com a família. O que que eu já vi? Por exemplo, ah, isso aqui é pra guardar? Não, não. É pra comer. Coloca lá na prateleira da comida. Ou, ah, o que que eu faço aqui com essa toalha? Ah, joga no lixo, sabe? Tipo, essas ironias, assim. Eu sou rainha disso aqui em casa. Quarta característica é a necessidade de sempre ter alguém comigo. Eu nunca gostei de fazer as coisas sozinha. Eu gosto de ficar sozinha em casa. Gosto de assistir meus seriados. Gosto de, sei lá, ler um livro, dar uma volta, pensar. Eu gosto de ficar sozinha na minha. Mas quando eu saio de casa, eu não gosto disso até hoje, gente. Eu não me sinto confortável, eu não me sinto bem. Eu não consigo fazer coisa sozinha. Principalmente se for algo que eu tenho que fazer pela primeira vez. Nossa, eu tenho um pavor, uma agonia. Então, eu sempre fiz de tudo pra que alguém estivesse comigo quando eu precisasse fazer as coisas. Primeiro dia de aula, na escola, na faculdade. Nossa senhora. Ou eu ligava pra alguma amiga que também tava indo pra mesma escola. Ou pra mesma faculdade. Ou pra mesma festa. Pra gente ir junto, pra gente chegar junto. E aí eu pensava, o que que vai ser? Como que vai ser? Eu já começava a perguntar pra essa amiga. Ó, como que vai ser? O que que é o esperado? O que que vai ter lá? Pra que eu chegasse preparada, pra que eu não chegasse sozinha. Então, tipo, chegar em festa sozinha. Nossa, quantas vezes já fiquei esperando no carro. Sei lá, minha mãe ia me levar. Ficava no carro esperando até alguma amiga chegar. Pra eu descer e entrar com ela na festa. E eu não sei o que acontece, gente. Mas é uma sensação tão ruim. De assim, tipo, e se alguma coisa der errado? E se eu não souber o que falar? E se eu não souber o que responder? E se eu não souber como agir? Como que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Então, ter alguém junto sempre me deu uma confiança. De tipo, ah, eu tô segura. Sabe? É uma sensação de segurança mesmo. Quinta e última característica que eu sempre tive a autoestima muito baixa. Eu sempre me achei feia. Eu sempre me comparei. Eu sempre pensava, ah, fulano é melhor que eu nisso. Então, eu sou horrível. Sabe? Eu sempre me coloquei pra baixo dos outros. Eu sempre... Por mais que sim que as pessoas me falassem, nossa, você é isso, você é aquilo. Eu não conseguia acreditar. Teve uma fase da minha adolescência que muitas pessoas falavam, nossa, vai, você é muito parecida com a Angelina Jolie, ou com a Anne Hathaway, ou com a Mila Kunis, sabe? Tipo, várias, várias, assim, celebridades que eu acho maravilhosas. As pessoas falavam, nossa, você é parecida com essa, com essa, com essa. E eu ficava, tipo, ai, gente, claro que não. Nunca. Eu sou horrível. Nunca que eu vou ser parecida com elas. E por mais que um lado meu quisesse muito, sabe? Tipo, aquele lado, assim, eu quero me agarrar a isso, porque isso vai me ajudar a ter uma autoestima melhor. Tinha um lado muito maior meu ao redor, que não me deixava aceitar isso. Então, durante muitos anos, minha autoestima sempre foi muito baixa. Ela é baixa até hoje. Mas acho que na fase da adolescência, ali, isso pegou muito pesado. Principalmente porque tem espinha, tem aparelho, né? Cabelo que a gente não consegue organizar, ou, sabe, não encaixa. Ou também, nessa fase da adolescência, tem, querendo ou não, tem muita competiçãozinha com as amigas da sala, né? Tipo, ai, quem que é mais bonito? Quem que é mais inteligente? Quem que o gatinho da escola vai gostar? Quem que vão escolher de par na festa junina? Sabe? Então, todos esses momentos me deixaram sempre muito, assim, muito insegura. Eu ficava com medo, com receio, com vergonha. Então, muitas vezes, eu deixei de fazer coisas. Deixei de, sabe, tipo, ai, deixa eu participar dessa coreografia. Deixa eu, lá na frente, mostrar algo, falar algo. Sempre deixei de fazer coisa, porque eu pensava que eu não ia conseguir, ou que eu era incapaz, ou que eu era muito feia. E, em relação à autoestima, pegou sempre muito, pegava muito a parte interior também, sabe, tipo, de ser inteligente, ou de, ah, tipo, ah, nossa, estão falando sobre aquele assunto, mas eu não gosto daquele assunto, sabe? Tipo, tinha isso, mas muito também da parte física. Não sei como teria sido se minha família soubesse do meu autismo e me ajudasse melhor, mas eu acho que vai um pouquinho além, sabe, de uma família simplesmente só elogiar a pessoa. Minha família me elogiava em algumas coisas, ou até mesmo falava, nossa, ah, você tá linda e tal, mas era eu comigo, sabe? Eu não gostava, eu não sabia ver o que eu tinha de bom. Não sei explicar. É difícil. E aí, quando alguém dava risada de alguma coisa, sempre tornava um gatilho pra eu ir me afundando cada vez mais. Então, por exemplo, se eu tivesse incomodada com o meu cabelo, e alguém falava, nossa, Violet, ó, tá um fiozinho aqui pra fora. Nossa. Ou, por exemplo, ai, tipo, não tô me sentindo bem com essa roupa. E alguém vinha e falava, nossa, Violet, e essa roupa aí? Nossa, gente, pode ser bem, eu nunca mais usava aquela roupa. Então, é uma fase, assim, muito difícil. Então, se você estiver nessa fase, gente, de adolescência, ou se o seu filho estiver nessa fase de adolescência, tente ajudar ele ao máximo, tente mostrar. E, assim, eu acho que algo que me ajudaria e algo que me ajuda hoje em dia em relação a isso é a pessoa, sabe aquele elogio bem profundo, aquele elogio de alguém que te observou? Porque, assim, é fácil você olhar pra uma pessoa e falar, nossa, você é linda. Fim. Mas é diferente você olhar pra pessoa e falar assim, nossa, os seus olhos brilham de uma maneira tão linda quando você tá no sol. Sabe esses elogios, assim, específicos? Ou, nossa, teu cabelo, quando tá assim, ó, ele fica macio. Parece que ele voa. Sabe? Tipo, não é só, nossa, teu cabelo tá bonito. É algo além. E, principalmente, aquelas características, assim, tipo, nossa, Violet, eu admiro tanto o seu empenho. Sabe? Você fica ali horas dando aula. Eu acho isso incrível. E você tá animado. Eu, esses elogios, gente, esses elogios profundos, esses, sim, fazem a diferença. Então, falar só, ai, nossa, que linda, ai, que não sei o que, não vai adiantar, não vai resolver. A gente pensa muita coisa negativa da gente mesmo. Mas, se você falar com uma profundidade, eu tenho certeza que você vai conseguir atingir positivamente a pessoa. Então, é isso, gente. Conta aqui nos comentários se você teve alguma dessas características, se você tem alguma dessas características. E nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!